Oi, sejam bem-vindos a mais uma receita. Eu sou a Nay e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma ganache falsa, branca, à base de três ingredientes. Muito simples e deliciosa. Então, bem comigo. Então eu vou iniciar adicionando aqui na panela uma caixinha de creme de leite, são 200 gramas ou 200 ml. Adicione junto 40 gramas de leite em pó, leite em pó sem açúcar e 45 gramas de açúcar. E eu vou misturar tudo até ficar bem homogêneo. Mistura, mistura, mistura. Tudo misturado, bem homogêneo, vamos levar ao fogo. Aqui eu vou levar a nossa mistura em fogo médio-baixo, que é aquele fogo um pouquinho mais baixo do que o fogo médio. Mexendo sempre, para não queimar, para não escurecer, até começar as primeiras bolhas. Vai mexendo sempre aqui, não precisa mexer muito rápido, mas tem que mexer constantemente, para não queimar, para não grudar. Essa ganache branca falsa é bem fácil de fazer, econômica, e fica bem saborosa, bem gostosa. Dá para você substituir quando você não tiver o chocolate, em questão de textura, e até o sabor ficar bem parecido. Façam que vocês vão gostar. Olha só, eu vou mexendo aqui sempre. Olha só, começou a borbulhar. A partir desse momento que começou a ferver, eu vou cozinhar aqui por mais quatro minutos, em fogo médio-baixo, ou se o seu fogo for potente, você pode deixar no fogo baixo. Começou a ferver então, cozinha por mais quatro minutos. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de chegar por aqui, eu queria te convidar para você já se inscrever. Aproveita e já se inscreve agora, vai aparecer também um sininho, clica no sininho, assim você sempre vai ser avisado, sempre verá os vídeos que eu postar aqui no canal. Já se inscreve. Olha só, mexi aqui por quatro minutos, esse daqui é o ponto que você passa a espátula, abre um caminho no fundo da panela. Então pode apagar o fogo. Olha só, vai mexendo aqui para começar a resfriar. Olha só, mexi bem aqui com a espátula, por um minuto ou dois minutos, até você perceber que está bem cremoso e começou a resfriar. transferir aqui para um recipiente, vou cobrir com plástico ou uma tampinha. E agora eu vou deixar descansar por uma hora e meia. Precisa descansar para estabilizar o açúcar, para ele ficar completamente frio. Você pode deixar uma hora e meia em temperatura ambiente, num local bem fresco ou se tiver calor, você pode levar para a geladeira. e eu já volto aqui com vocês. Bem, meus queridos, aqui está nossa ganache branca falsa e vamos ver como ficou. E se você já chegou até aqui, se você está gostando, já curte aqui, deixe o seu joinha aqui, é importante para eu saber se você gostou. Olha só essa textura. Ela fica com um sabor maravilhoso, bem gostoso mesmo. Claro que não é igual o chocolate, mas fica com um sabor muito bom. E a textura é a textura de uma ganache perfeita para recheio ou para cobertura. Se você quiser ela mais consistente, é só deixar mais tempo descansando e deixar na geladeira. Se você quiser ela um pouco mais macia, ao invés de 4 minutos, eu sugiro você cozinhar por 3 minutos, depois que ela ferveu. Depois que iniciou fervura, cozinhe por 3 minutos. E olha só que maravilha. Quem conhece ganache, me fale aqui nos comentários, se não fica com uma textura muito parecida de uma ganache mesmo. Bem, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.